É só o começo de 2023, se você não vai ficar louco Então vamos dar aquele leitão Se vocês amam essa cultura como eu amo essa cultura Grita hippie, 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 hippie Se vocês amam essa cultura como eu amo essa cultura Grita hippie, hippie, hippie Oh, 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 oh Eu amo hippie e hop, eu faço parte da cultura As pantes na sua cara, faz parte da fratura E a fratura expostra, e a fratura mostra Que eu mando em rima pro e esses dois só mandou bosta A fratura exposta, tudo bem, esse aqui é o momento Mas quando eu tô na roda, eu mostro o que tem aqui dentro Faz parte da cultura, mas nesse eu sou sagaz Hoje eu te aposento, você não faz parte mais Então batiga ou vem pra fora Aí você vai ver que isso aí não é da hora Que a vida real é diferente do seu reality Primeiro bate seu golpe de raio X, depois vem o fatality Reality, reality, eu faço a sessão Deixa que o Samuel quebre a sua televisão Repararam que o Basque demorou pra aparecer Chamaram o nome Levinsky, ele começou a correr Chamaram o nome Levinsky Porque se chamasse Samuel ia ser difícil Meu mano, você é maldade, você é fraco, você é um lixo Você é um bosta de verdade, seu moleque dá capricho Propô, só que você sabe que você tá fudido Pode ter certeza que você não tromba comigo É sério mano, por isso que minha irmã é linda Chamando o Levinsky chamou pra você Você dos mais ainda Ah, você vai quebrar a televisão Mas eu nunca caí na sua alienação Porque se quebrar a TV, mas não faço questão Que desde o 984 não fecho com um grande irmão Desde o 984, calma aí no sentimento Quer ganhar sem descão, um 900 Chamar o Alevinsky, parte da maçurra Nem preciso bater, já tô batendo nessa dupla Acaba em nós Barulho pra batalha Rápido e rasteiro, barulho pra quem gostou das imãs de Ibasky e Riajim Diferentemente, barulho pra as imãs de Levinsky chamou ela Rápido e rasteiro, barulho pra quem gostou das imãs de Ibasky e Riajim E aí, bota o bicho de Giana Pega, Mera, Mermuda a camisa com o olho estampado na velha, titã e não pega aqui, Gê Bathe o cara do Gê, bathe o cara do Gê Tudo bem, chega aqui e faz um freestyle, bata esse cara do Gê Bata esse cara do Gê Bata esse cara do Gê Vem, 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 vem Vem, vem, vem Mão, família, caralho Gê, 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 Gê Aula de R.A.P, quando eu chego mostro que eu tô no comando Atiro no seu pé, faço esse mano ele dança tango, né? Porque eu gosto de vacilão, mostro que eu mato o irmão É que você dança tango, mas a rosa não tá na boca Eu boto ela no teu caixão Eu não danço tango, irmão, você pra mim é um capanga Você na minha frente é um vacilão, não danço tango Mas faço que você morra tanga Aí você vai dançar, irmão, porque você não pega esse lance E a de tá nesse banque, você ainda não passa de um susto tango Só que você que não ginga, falou que ele dança na tanga A gente na verdade é o Coringa, trouxemos duas cartas da manga Você fala muito mesmo, tudo bem nessa levada Eu sou a dama de copas, você sai com a cabeça cortada Essa rima nem fez sentido, mano, você consegue até entender Eu também não entendi, porque essa rima na verdade que entendeu Nem foi você Ele vai dar tiro no nosso pé Olha o moleque, pode ser piada Ele vai dar o tiro no seu pé e depois vai gritar É NERF ou nada A sua rima, ela também não fez sentido Por isso, mano, não se esqueça Com a NERF eu atiro no pé Pode verdade, ação na cabeça E você morra até passou sangue, mano Quando eu mato no caminho Então eu lembro de Itachi 3 E o Riagem tava gerando o suco de facinho Sinceramente, você tá de contra com a parede Você quer atirar com o suor, minha diágua Aproveita que nós tá com sede Aê, sinceramente, você tá aqui Só que se a rima suporte Você é a dama de copas Mas nesse jogo o zap é mais forte Ué, ué, ué Só que não é pro cu Por isso que agora, mano, você para no meu bolso Até porque você sabe que esses caras vão virar no almoço Sabe por quê? Nessa rima eu te ouço Pra ele é NERF ou nada Pra vocês rimam o pescoço De novo a rima não faz sentido Deixa eu pegar o beat agora aqui com o amigo Mano, vocês percebeu que eles não rimam Só tem o tom de voz fininho Parece que os esquilos tem o alvo E eles não são tão fortes assim Para no preciado Aê, família Já que vocês pediram o terceiro Eu vou pedir pra vocês levantarem a sua mão aí Levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão Tá de boa Aê, levanta a mão, levanta a mão Tem duas cartões, casa também, SEL Oh, 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 oh Pera que a camisa com o olho, só para na mesa Te torne no Flávia Jack Bate de cara no track Bate de cara no track E me dá a camisa com o olho e só... Aí, já era, foi Flávia Jack, vem Bate de cara no track Vem, bata a família no track Vem, uau, uau, uau Vem, eu vou Ei, ei, ei Reage, deixa que eu vou acabar com você, irmão Reage, quando eu posso proceder É, por isso eu trouxe a disciplina No teu pescoço é guilhotina Então reage, cê bota um cropped e reage quando faz a rima Simplesmente você tá nessa rédea Hoje não vai ter disco ou tirar Nem pescoço, não dou corda pra essa comédia Aí cê vai ter que me entender, irmão Você aqui nunca desenrola Nunca me bateu, não passei agora Ô Samuel, baixe a bola Dá uma corda para ele, só que enxerga quem que tá na sua frente Até porque na minha rima cê sabe que eu sou muito inteligente Eu vou te bater, não digo supostamente Eu não preciso de corda, a vocal é o suficiente Vocal é o suficiente Na verdade o suficiente é ter conteúdo e ser inteligente Falou que você reage a rima dele Só que ele é quem não tem atitude Nós reage rima com outra rima Ele reage só no Youtube E você tá aqui no vídeo compasso Então separe e fica no compasso Mas tem mix e mostra o que fica fácil Tá no meu foco igualzinho um caço E é que você falou Que eu nunca te bati arrombado Então agora que eu vou te bater Não esquece que quem não é visto não é lembrado Quem não é visto não é lembrado me acompanhe Você não tá me batendo Tá sendo carregado no colo da sua mãe Só que eu demonstro meu proceder Moleque mimado, você se prepara Que eu vou bater mais Porque a vida pode te bater Tu também Só que na verdade o carbono Cê foi Já que eu sua mãe Tenho força de meu boy Ele fala muito E no rap eu contalo Gente Samuel Vou te bater com ele no colo Fom! 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 É! Demorou? Demorou? Ae! Demorou? Vai bater com ele no colo! Isso tá normal! Já tava carregando esse bosta nas costas até a semifinal! Eu vou te falar! A mãe desse cara hoje nós vamos matar! É abandono de incapaz! Perder hoje é o conselho tutelar! Ae! Família! Imagina outras! Por além de quem começou, barulho para quem gostou das imagens de Levinsky e chamo a él! Diferentemente, barulho para quem gostou das imagens de Vazky e a gente! Ae! Família! Barulho de mão! Para quem gostou das imagens de Levinsky e chamo a él! Diferentemente, barulho e mão Para que gostar das rimas de basque e reagir? Boa!